Quem de fora olha a gente Nunca entende o nosso amor Desde agora, desde sempre Diferente o nosso amor Vale a solidão, vale a nossa dor Vale a sensação de ser de fora Ser ausente, inocente por querer Ser agora, ser presente Consciente, sem saber Vai embora, segue em frente Deixa o dissabor Se essa hora mata a gente Cresce um sonhador Segue o rio que deságua a dor Segue a vida sem parar Corre o mundo que te espera amor Todo tempo afora vai contente Vai de flor em flor Quem de fora olha a gente Nunca entende o nosso amor Desde agora, desde sempre Diferente o nosso amor Vale a solidão, vale a nossa dor Vale a sensação de ser de fora Ser ausente, inocente por querer Ser agora, ser presente Consciente, sem saber Vai embora, segue em frente Deixa o dissabor Se essa hora mata a gente Cresce um sonhador Segue o rio que deságua a dor Segue a vida sem parar Leva todo meu carinho, amor Nosso tempo agora vai contente Vai de flor em flor E a vida sem parar Se a hora mata a gente Vem, 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 vem 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 Vem, vem Lua carente Dez da manhã Doce distância Distância, céu de maçã, lua ausente, amor de aliança, anel de ouro, anel de ouro. Mas quando a lua cresce, o amor sai de casa, passeia pelas ruas, mares e céus, lua inteira, beijo de asas. Noite que vagueia dentro de mim e roda a terra e o sol sobre o desejo de ilusia. Lua nova sozinha, lua cheia, vadia, na minguante ela chora, na crescente ela adora. O amor de Luzia, a vida Luzia. O amor de Luzia, a vida Luzia. O amor de Luzia, a vida Luzia. Luzia o dia e o tempo Luziou a noite o esquecimento E só o amor contrendia O amor de Luzia, a vida Luzia 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 Hora clara, hora escura Tarde nem sol, nem lua Minha vida espia, casa vazia Ainda sou tua Deixarei poesia pra Antônio e Maria Testamento de artista, escrito com sonhos Deixarei passagens pra becos e lagos Ilhas, esquinas, caminhos distantes Beijos amantes Lembranças, heranças de nada Meu amor explodindo no rosto Na boca, nos olhos de cada pessoa Estive aqui somente por causa do amor E deixo a minha vontade De te dizer Outras palavras 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 Hora clara, hora escura Tarde nem sol, nem lua Minha fita Minha fita, meu guia Canção que eu faria Tarde demais Pra quem serviria Casa vazia Ainda sou tua Ainda sou tua Ainda sou tua Tarde demais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem orar comigo entre o chão e o vazio Vem orar comigo entre a luz e o prazer Quero tua mão, quero tua companhia Quero tua mão, quero tua companhia Uns dias vermelhos, outros azuis Cravo e canela, anil no cabelo Meu canto no quarto, canto inviéis Um dia desejo, no outro eu nego Vem orar comigo entre o chão e o vazio Vem orar comigo entre a luz e o prazer Quero tua mão, quero tua companhia Quero tua mão, quero tua companhia Quero tua mão Quero tua mão, quero tua companhia Quero tua mão, quero tua companhia Quero tua mão, quero tua companhia Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa boa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de cidinho E eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre a minha luz E te farei Pagina virada Descartada do meu folhetinho E te farei as vontades O que será que me dá Que me bole por dentro? Será que me dá Será que me dá Que brota a flor da pele? Será que me dá E que me sobe as faces E me faz corar E que me salta aos olhos A me atraiçoar E que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito De dissimular E que nem é direito Ninguém recusar E que me faz mendiga Me faz suplicar O que não tem medida Nem nunca terá O que não tem remédio Nem nunca terá O que não tem receita O que será O que será O que será Que dá dentro Da gente Que não devia Que desacata a gente Que é rebelia Que é feita uma guardente Que não sacia Que é feito estar doente De uma folia Que nem dez mandamentos Vão conciliar Nem todos os ungüentos Vão aliviar Nem todos os quebrantos Toda alquimia Que nem todos os santos Será que será O que não tem descanso Nem nunca terá O que não tem cansaço Nem nunca terá O que não tem limite O que será O que será Será que me dá Que me perturba o som Será que me dá Que todos os tremores Me vem agitar Que todos os ardores Me vem atiçar Que todos os suores Me vem encharcar E todos os nervos Estão a rogar E todos os meus órgãos Estão a clamar E uma aflição E uma aflição E uma aflição Uma prece Que ela regresse Porque eu não posso Mais sofrer Chega de saudade A realidade A realidade é que Sem ela Não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Ao matar o mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão discernidos Abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Colado assim Abraços E beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Vamos deixar esse negócio De você Viver sem mim Vamos deixar esse negócio De você Viver sem mim Com açúcar com afeto Fiz seu doce predileto Pra você Parar em casa Qual o quê Com seu terno Mais bonito Você sai Não acredito Quando diz Que não se atrasa Você diz Que é um operário Sai em busca Do salário Pra poder Me sustentar Qual o quê No caminho Da oficina Existe um bar Existe um bar Em cada esquina Pra você Comemorar Sei lá o quê Sei que alguém Vai sentar junto Você vai puxar assunto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive De quem vive Pelas praias Coloridas Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que alegre Mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha Um novo amigo Vai bater Um samba antigo Pra você Rememorar Quando a noite Enfim lhe cansa Você vem Feito criança Pra chorar O meu perdão Qual o quê Espreu não Ficar sentida De que vai Mudar de vida Pra agradar Meu coração E ao lhe ver Assim cansado Maltrapilho E maltratado Ainda quis Me aborrecer Qual o quê Logo vou esquentar Seu prato Dou um beijo Em seu retrato E abro os meus braços Pra você Teu Seu ser Que você fez coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou não merece ser amado Vai meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai porque Quem não Pede perdão Não é nunca perdoado De onde está De onde está Eu amo Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Obrigado.